Salve galera, eu tô aqui pra fazer um convite pro pessoal do Rio de Janeiro Esse final de semana agora, sábado e domingo, vai rolar a Gastro Beer Rio E é um festival gastronômico que acontece na Quinta do Boa Vista aqui no Rio de Janeiro Já é a quinta edição e lá reúne vários fud trucks, fud beers, que é carro de cerveja, né, artesanal E tem música ao vivo, tem várias paradas iradas lá E eu fui convidado pra fazer a cobertura especial de lá Então o que eu vou fazer? Nesse sábado agora, 11 horas da manhã, eu tô chegando lá pontualmente pra filmar E experimentar aquelas maravilhas gastronômicas, cervejinha também, sempre é bem-vinda E você aí que é fã do Mini Cozinha e quiser aparecer no vídeo, corre lá no Sabadão Cedão Que eu vou tá lá, então me esbarra comigo lá, vamos bater uma foto, vamos trocar ideia E vamos filmar esse festival maravilhoso, valeu? Então eu tô esperando vocês todos lá, tamo junto aí, já larga um bang aí E agora vamos pro vídeo normal do Mini Cozinha que vocês estão acostumados Seja bem-vindo ao Mini Cozinha Antes de começar o vídeo, clica no cantinho, se inscreve no canal, que isso me ajuda muito Hoje a gente tá aqui pro terceiro vídeo de drinks Agradecer a Jurupinga de Nari que mandou toda essa série de garrafinhas, garrafas, floquinhas, camisa, copo Várias paradas de Jurupinga, tamo junto aí Jurupinga E o drink de hoje vai ser maravilhoso, é um Frozen de Jurupinga Então vamos nessa e livre estou! Livre estou! Não, não, não passou E essa receita aqui, mano, é molezinha, você só vai precisar de gelo Um pouquinho de nadriletes condensados, Jurupinga de Nari e um pouquinho de Citrus Então vamos começar aqui, ó, encher nosso liquidificador de gelo A gente vai botar muito gelo nesse liquidificador Porque a base do Frozen é justamente ele, o gelo Então ele é o rastro da noite aqui Vamos lá, gelo, 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 muito gelo, bastante gelo Gelo tá caralho E ó, o Citrus, o Citrus é só um detalhe nessa receita A gente vai entrar com mais ou menos uns 50, 100ml É um chablauzinho só pra dar uma gracinha Leite condensado, a gente vai botar aqui muito pouco É só pra dar um branquinho, uma cremosidade, uma besteirinha Mas ó, é coisa de, sei lá Três chablauzinhos e dois peidinhos aqui do leite condensado E agora, claro, a Jurupinga A Jurupinga também entra aqui pra chegar Ela vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito O que? Umas quatro doses Jurupinga? Seis doses Jurupinga? E por aí Então vamos lá Botou aqui pra fechar agora E vamos bater Então a gente topra, prepara a música, um, dois, três e... Aí o que eu faço nesse momento? Vou ver aqui a textura, ó Ele tá bem gelinho, mas vai tá muito líquido Eu entro com mais gelo Pra poder ficar praticamente Um sorvetão aí De Jurupinga Então é isso aí E o bom disso aqui é que vai render bastante coisa E fica bem suave É uma bebida que já vai desidratando enquanto você bebe Dá a última batidinha aqui agora Nesse momento aqui é bom você ir chacoalhando enquanto você bate Você vem aqui, ó Provavelmente foi tudo Sobrar um pouquinho de gelo vale a pena, é bom Então vamos lá, agora é só servir isso aqui num copo Nossa bebida já tá pronta Agora é só a gente servir Eu peguei uma colherzinha aqui pra auxiliar a botar nesse copo Porque esse gelo aqui tá bem sorvetão Então a gente vai precisar aqui agora De uma colherzinha Vai servindo aqui num copo Olha que maravilha E rendeu bastante coisa Vê que ele fica bem cremoso, bem gostoso, bem bonito Isso aqui vai ficar uma opção boa pro calorzão aí do Rio de Janeiro De outras cidades ou simplesmente um dia quente na sua cidade Um canudinho aqui de preferência que tenha essa aberturinha aqui Por quê? Pra não agarrar nenhum pedacinho de gelo e tudo mais Botou aqui, ó Agora pra beber Eu vou ter que dar a sorte de já ter líquido aqui Senão eu vou ter que esperar um minutinho, duas peles esquentando e eu ir bebendo Qual é a vantagem? Ela nunca vai ficar quente, mano Pra isso aqui ficar quente vai demorar muito Então Bom demais Se você tiver mais de 18 anos, repete essa receita aí Se você não tiver, faz com outra coisa, mano Faz com todinho, faz com refrigerante, com suco Mas não usa bebida alcoólica Se você for dirigir e não bebe Se for beber, me chama mais uma vez, mano Isso aí vai ser frase fixa aqui do Mini Cozinha aqui E é isso aí, rapaziada Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até agora Tem dois vídeos aparecendo na tela Loja do Mini Cozinha Botãozinho pra se inscrever Eu conto com todo mundo aí pra compartilhar essas receitas Agradecer mais uma vez a Jurupinga de Nalha aí Por ter feito essa parceria aí E mandado várias bebidas pra gente O link tá aqui na descrição do site da Jurupinga Tamo junto aí, é nóis Deixa eu beber isso aqui, ó Perfeito Até a próxima